Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Ontem durante a live do State of Play A gente estava acompanhando as novidades do Gran Turismo 7 Que vai sair agora em março para Playstation 4 e Playstation 5 Se você for comprar a mídia física do jogo, o link vai estar aí na descrição Se você comprar a mídia física pelo link do canal, você me ajuda pra caramba Muitas pessoas apareceram aqui na live perguntando se já tinha me manifestado Sobre a notícia bombástica de que a Sony teria voltado a fabricar Playstation 4 Porque ela não estaria dando conta da fabricação, da produção e do lançamento dos Playstation 5 E que as pessoas talvez não conseguissem mais comprar o Playstation 5 esse ano E eu falei, cara, da onde diabos vocês tiraram esta merda? E a galera falou que isso estava vindo de um vídeo E eu fui procurar e o vídeo é um anúncio que está sendo vinculado aí no YouTube É um anúncio pago por alguém que provavelmente vende esses consoles também Da mesma forma que eu vendo, como afiliado A Sony, ela não se manifestou em relação a isso É lógico que o vídeo pode ter algum fundo de verdade Mas ninguém tem uma informação privilegiada nenhuma a respeito disso Isso já teria sido amplamente divulgado Se fosse de fato verdade A única informação que a gente tem é que existe um problema de reabastecimento de chips no mercado Isso já acontece desde o início da pandemia Então Intel, NVIDIA, AMD, Samsung Ninguém está tendo componente matéria-prima para poder fabricar esses chips E isso acabou resultando no aumento dos preços de placas de vídeo para PC, processador, console Tudo isso vem acontecendo já há algum tempo Mas ainda assim a Sony, ela consegue manter Tem conseguido manter Manteve durante um ano Todos os meses o reabastecimento dos consoles Para as principais lojas do Brasil e do mundo Microsoft e Sony se manifestaram falando assim Em 2023 provavelmente vai estar tudo normal Os estoques vão estar normalizados E o que seria o estoque normalizado? Você entra lá na Amazon O console está sempre lá à venda Você entra lá na Americanas O console está sempre lá em estoque para você comprar E isso não vem acontecendo É óbvio que corre sim um risco De olha, a Sony não conseguiu reabastecer o mercado Nesse mês agora de fevereiro Talvez só em março Talvez só em abril A gente não sabe de fato o que vai acontecer Porque a gente pode olhar muito bem o exemplo da Microsoft Que não consegue colocar o Xbox Series X em estoque A gente só vê o Series S Mas o Series X ele nunca tem Então o que as pessoas estão fazendo? Eu tenho visto Porque eu também faço essas vendas aqui Do console eu ajudo a galera Recebo a informação Com o embargo da Amazon Não posso divulgar Não posso divulgar link Então eu falo com a galera Galera fica de olho Que a hora que eu entrar aqui em live Live poderosa e tal Provavelmente vai acontecer De ter o console Então a galera sabe A galera que está acompanhando sabe Que ali entre dia 10, dia 15 Entre dia 10 e dia 20 de cada mês Aparecem os consoles Está sendo assim Durante um ano Todo mundo divulga E um monte de gente faz Vídeo divulgando isso daí E o que acontece Como não se tem O console em estoque sempre As pessoas estão usando técnicas de marketing Para poder fisgar a galera O 107 lá do Érico Rocha Fórmula de lançamento Do Érico Rocha Todo mês o cara vai lá Última chance de você comprar O Playstation 5 Se você não comprar agora Filho vai ter que comprar O Playstation 4 Porque já saiu a notícia Que a Sony continua Fabricando o Playstation 4 Para suprir o mercado Já que não tem o Playstation 5 Cara o Playstation 2 Ele foi fabricado Até praticamente O lançamento do Playstation 4 Então não faz sentido nenhum Dizer que a Sony Só está fabricando o Playstation 4 Agora Porque não consegue Abastecer o mercado Com o Playstation 5 Isso é pura besteira O Playstation 4 O Playstation 4 Pro Eles funcionam ainda Basicamente como o Playstation 5 Mais simples Principalmente agora No início da geração Que a gente tem mais ou menos Um ano de lançamento Do Playstation 5 E a gente não tem A gente só tem 3 jogos Tem o Ratchet & Clank O Demon's Souls E o Returnal O resto Todos os jogos vão sair No Playstation 4 E é óbvio Que isso é uma estratégia da Sony Porque eles precisam vender Para cacete E eu não acredito Que mesmo que não tivesse Tendo essa Essa escassez de chip Eu acho que os jogos Sairiam sim E sempre foi plano da Sony Lançar os jogos Também para o Playstation 4 Porque tem 114 Se eu não me engano Milhões de usuários De Playstation 4 Tá certo que muita gente Migra para o 5 Mas é uma base muito grande Para você deixar de vender Por exemplo Um Horizon Forbidden West Para você deixar de vender Por exemplo Um Gran Turismo Para você deixar de vender Por exemplo Um God of War Então os caras estariam ali Abrindo mão De ganhar dinheiro Em nome de fazer jogos Com melhor qualidade Exclusivos Para vender console Sendo que a empresa Ganha muito mais dinheiro Com o software Então isso aí A galera vai ter que optar Por um Playstation 4 Porque não está tendo o Playstation 5 Isso aí é pura besteira E eu não recomendo Que você faça isso De jeito nenhum Até porque o Playstation 4 O Playstation 4 Pro Eles são bem caros Aqui no Brasil Com um pouco mais ali Você compra um Playstation 5 digital De forma oficial O que acontece também No mercado É muito difícil Você conseguir comprar O Playstation 5 A gente sabe disso Eu estou aqui Sempre tem muita gente Que manda mensagem Pô a volta não consegui Não consegui Os caras me mandam mensagem Sempre perguntando Quando é que vai ter lote Fala cara Fica de olho Fica de olho Que se você acompanhar O canal Se você acompanhar Os outros canais A galera que fala de jogo Você vai saber Quando vai ter o lote Você vai saber ali Vai estar com o dinheiro Tudo certinho Você consegue comprar O console Agora tem que acompanhar Tem que acompanhar E os consoles acabam rápido Porque é muita gente Querendo comprar E além de pessoas Que estão querendo Consumidores Que estão querendo comprar Tem muita loja Também que não recebe Os consoles Porque os consoles São passados Só para essas lojas gigantes Amazon Americanas Velho da Havan São passadas Só para essas lojas gigantes E o cara Que tem uma birosca Ali que vende Videogame O cara não consegue Então o que esses caras fazem Eles estão acompanhando Os lotes Dos afiliados Igual vocês Igual o público Do canal Então os caras Sei lá Dão um jeito De comprar Vários consoles Depois os caras Fazem o que Vendem Revendem Esse console Esses consoles Por um preço Mais alto 4 mil É o preço do PS5 digital O preço oficial 4 mil e 500 É o preço do console Mídia física Então os caras vendem Por 5 mil 5 mil e 500 6 mil 7 mil Até 8 mil Eu já vi E vendem E vendem Por que? Porque nego tem para pagar Nego tem para pagar Eu não recomendo Que você compre Dessa forma Já que durante Um ano Uma vez por mês A Sony abre o lote Os lotes duram 5, 10 minutos Duram Mas se você realmente Quiser comprar o console E acompanhar Se você acompanhar O meu trabalho aqui Se você acompanhar O trabalho De tantas outras pessoas Você vai conseguir comprar É certeza quase que absoluta Você vai entrar ali Na hora Vai ficar tentando lá E vai conseguir Se você não conseguir agora Você vai conseguir no próximo Agora As pessoas estão usando Estratégias De marketing O vídeo que está sendo divulgado É um anúncio É um anúncio pago Para ser divulgado Pelo YouTube Então o cara faz um clickbait Passa uma informação E que pode ter um fundo De verdade Óbvio que a gente não sabe Sei lá Acontece um problema E para de produzir O console E você não vai ter Mais o console Então Não tem nenhuma Informação oficial Sobre isso Esse lance da Sony Produzir o Playstation 4 É pura besteira Eu não recomendo Que você compre O Playstation 4 Agora que saiu o 5 A não ser Que você não tenha Dinheiro realmente Mas eu acho Que quem tem 2 Tem 3 Quem tem 3 Tem 4 Então Parcelando Parcela A parada Em 10 vezes 12 vezes Sem juros Você acaba conseguindo Comprar o console E vai ter os jogos Na melhor qualidade possível Não vai ser enrolado Porque você Estou comprando aqui Com o Baltar Se você for enrolado Pelo Baltar Você sabe onde Você tem que bater Então Para você conseguir Comprar o console Sem ser enrolado Segue um cara Que você confia Você confia nesse cara aqui Pô vou seguir esse cara aqui Vou ver com o Baltar O Baltar vai me ajudar Eu vou comprar no link do canal Eu vou ajudar ele Então faz assim Cuidado com o golpe Também E olha só Não estou falando De estratégia de marketing Do Érico Rocha Estou falando com o golpe O cara que quer se dar bem Vai entrar lá No mercado livre Vai entrar lá No OLX E vai comprar um Um Playstation 5 Por 3 mil 2 mil e 500 Não vai Vai vir uma pedra Vai vir um Um sapato Vai vir um Xbox Mas não vai vir O Playstation 5 Então Cuidado E também cuidado Óbvio Com as estratégias De marketing Porque as pessoas Querem vender As pessoas Querem vender Porque as pessoas Ganham muito dinheiro Com isso E não tem nada de errado Só não vai colocar Os pés pelas mãos Aí pô Pede dinheiro Para o agiota Para comprar Uma porra De um videogame Então Saiba O que você está fazendo As pessoas Estão ajudando você As pessoas Têm Algumas informações Porque são afiliadas Das lojas Hoje em dia Praticamente qualquer pessoa Pode ter Mas os caras Que tem canal As pessoas Que tem canal Acabam tendo Uma visibilidade Maior Então a gente Recebe a informação Um pouco antes Não pode passar Mas a galera Mas a galera Que acompanha O canal Sabe que ali Entre dia 10 Dia 20 Sempre está aparecendo Durante um ano Aconteceu assim Então eu não acredito Que isso vai acontecer Não posso afirmar Com 100% de certeza A única coisa Que eu posso falar Para você Fique de olho Não fica nervoso Caralho Que você vai conseguir Comprar porra Do videogame Se não for em Se não for em janeiro Vai ser em fevereiro Se não for em fevereiro Vai ser março Se não for em março Vai ser em abril Ninguém vai morrer Por conta disso Então pessoal É isso aí Que eu queria falar Com vocês Se vocês quiserem Comprar aqui no canal Para me ajudar Sigam o canal Sigam o Instagram Do canal Que eu estou sempre Divulgando novidades Para a galera E muita gente Muita gente Muita gente Já comprou o console Comigo Comprando pela Amazon Tudo oficial Preço oficial Garantia O console chega antes Se o caralho Porra Se você quiser mandar Aqui para casa Eu posso te autografar Mas eu não garanto Que você vai receber O videogame De novo Que eu posso mandar O Xbox no lugar E falar que foi a loja Que fez merda Aí vocês se viram com eles Mas até agora Galera Todo mundo está 100% Satisfeito Porque é uma venda Feita de forma oficial Pela Amazon Que para mim Hoje é a melhor loja Para você comprar Qualquer tipo de coisa No Brasil Para mim É melhor Hoje em dia Eu só compro Na Amazon Então pessoal É isso aí Qualquer dúvida Coloca aí embaixo Nos comentários E fica de olho Hoje é dia 3 Porque provavelmente Provavelmente Entre dia 10 E dia 20 Deve aparecer o console Mais uma vez Para você comprar Tamo junto Um grande abraço É nóis Até a próxima Fui Tchau